Oi, Dona Berenice, onde é que a senhora está? Ainda? E a Simone? O quê? Ai, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus! Não é possível! Olha, eu sinto muito, Dona Berenice. Ah, eu dou a notícia, sim. Sim. Até já. Oi, Fanny. O que aconteceu? O que aconteceu, Fanny? Fala pra gente! Gente, a Simone! O que aconteceu? A Simone morreu! O que? Por favor, Fanny. Não pode ser. Quem falou aí? Eu vou brincar com uma coisa dessa. A Simone morreu! Quem falou isso? Dona Berenice, a Simone morreu! Não pode ser verdade. Meu Deus, que horror! Meu Deus! Não, senhora. A doutora Elisides não está, não, senhora. Quem deseja falar? A Dona Berenice. Pois não. A senhora pode dizer que eu anoto o recado. Sim, senhora. Pode ficar tranquila que eu aviso. Queira aceitar os meus pêsames. Boa noite. É. Acho que agora é só o tempo mesmo. Doutor Caio, desculpe interromper, mas tenho um recado urgente. O que foi, Vitória? Eu acabo de receber esse recado da mãe do senhor Cristiano para a doutora Elisides. O que houve? Aconteceu alguma coisa com o Cristiano? Que história é essa, Vitória? É o recado que eu recebi, doutor Caio. Mas não é possível. O que está acontecendo? Calma, Fernanda, calma. O que é? Diz logo. O que foi? A mulher do Cristiano morreu hoje de manhã num acidente de Carla, Rio Petrópolis. O quê? Podia repetir, por favor? Oh, meu Deus. Meu Deus do céu. Quando aconteceu? Onde? Não, Fanny, por favor. Você não está enganada. Deve haver algum encano nisso. Mas, Fanny, eu falei com ela ainda ontem. Mas o que houve, seu Jorge? Está bem. Eu vou para lá agora mesmo. Alguém morreu? Um desastre de automóvel. A Simone morreu. Quando foi isso? Hoje, por volta das 11 horas. Mas ela ligou nessa hora. Ela ligou para cá? É, atrás do senhor. Ela estava nervosa. Como ela ligou para mim? Você não me dá o recado, Jandira. Mas eu esqueci, seu Jorge. Esqueceu? O que é que ela queria? Eu não sei. Ela estava. Queria falar com o senhor. Meu Deus do céu. O que é que eu vou fazer? E a Flávia, meu Deus? Como é que eu vou dar essa notícia para a Flávia? Não diga nada. Pelo menos, por enquanto. Vou falar nisso. Você sabe onde ela está? Ela saiu. Comunique com o Júnior. Ai, outra maluca.